Bolo de Chocolathe Bolo de Chocolathe Bolo de Chocolathe Chocolathe, Bolo de Chocolathe Bolo de Chocolathe Esse tipo de bolinha Pôs se mesmo vai sair Bolo de Chocolathe E um bom Bolo de Chocolathe Um pouco de manteiga Leite, ovos e farinha Chocolathe e açúcar Misture tudo junto Coloque no fogão E coloque para a sua palatazinha Bolo de Chocolathe Chocolathe, Bolo de Chocolathe Ola que chocolate! Un bochito serial que você pode fazer Ola que chocolate! Muito saboroso você mesma vai sair E um bom Bolo de Chocolathe Chocolathe, Bolo de Chocolathe Ola que chocolate! E um chip potito serial que você pode fazer Ola que chocolate! Muito saboroso, você mesmo vai usar E oi 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 E oi 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 oi